Música Gente, vamos conversar um pouquinho aqui O negócio que aconteceu aqui agora Nós estávamos numa fila aqui atrás Certo? E daí um caminhão ali botou fodando A metralha está lá atrás Ainda E eu passei Porque o metralha está de bitrem Dele é um 460, né? E o meu 480 E eu estou na Wanderlã Então agora eu tenho mais pressão do que ele Para subir Então eu passei e vim embora Passei o caminhão que estava meio que amarrando Entrei atrás de outro Daí que deu um tempo Eu saí e entrei de novo Eu trapacei e entrei de novo E o metralha ficou agarrado lá atrás E o caminhão que estava atrás Desse caminhão que está devagarinho atrás de mim aqui Ele botou podando Entendeu? Aí eu olhando pelo retrovisor aqui Na hora que eu vi que ele estava podando Vi um carro aqui, ó Na minha frente Tipo assim, né? Igual que o carro está indo Quando eu vi que o carro Vê que não ia dar para o Pro O Scania ali passar O que eu fiz? Eu cortei luz Cortei luz com o pé de breque O carro para ele diminuir A velocidade Até dar tempo do outro caminhão lá atrás Ultrapassar Um grandeleiro Um Scania no grandeleiro Ultrapassar Aí E o Scania também já cortou a luz na hora Né? O que que quer dizer, gente? É Quando a gente corta a luz assim Que tem outra pessoa ultrapassando Não é você cair fora do acostamento Não é você acelerar mais Para chegar mais perto Só tira o pé Entendeu? Você só Quando assim, ó Cortei luz O que está na frente Para o de trás ultrapassar Porque quer ou não Está sendo ultrapassagem Meia forçada Entendeu? Então Não vai dar tempo Para o outro que está vindo na frente Quando a gente corta a luz Tem uns que aceleram Para chegar rápido O outro cai fora Da Aí Ao mesmo tempo Quem está vindo Ou ele acelera Para chegar rápido Ou ele sai fora Da estrada E vai para o acostamento Por quê? Com medo Ele já entendeu Que tem perigo na frente Mas ele não precisa fazer isso Entendeu? Quando a gente corta a luz Assim Para os carros Que vem de frente Para quem está ultrapassando É porque É só você estirar o pé Do carro Leva o pé um pouquinho No freio Amortiza A carreira Né? Que não Quando até você chegar É o tempo Do quem está ultrapassando Ultrapassar Embora Não Mas tem uns Que você faz isso aí Ou ele apavora E o pé No acelerador Que corre mais o carro Ou ele cai fora Do acostamento Foi igual o pé de bré Que agora aconteceu ali Aí gente Por que eu falo isso? É... Por quê? Quem está vindo na mão Aqui, ó Está indo aqui Devagarote Na maciota Na manhinha No seu tempo Porque ninguém é obrigado Por vir Entendeu? A pessoa A BR só não permite Você andar Menos de 40 por hora Menos de 40 por hora A BR não permite Entendeu? Então o mínimo É 40 por hora Se ele andar 60 por hora 50 por hora 40 por hora A gente não tem nada A ver com isso Só que Todo mundo Tem as suas obrigações A sua pressa Né? Ninguém está indo Na estrada aqui Para ficar Você pode andar Para você chegar Economizar meio dia E você chegar lá Um dia e meio depois Por que que andar devagar? Principalmente Câmera fria Verdureiro Principalmente Verdureiro Né? Que precisa carregar Transportar E não pode ficar É carga horária Puxada Né? Então assim Às vezes a pessoa Está vindo atrás Ali Aquele ali Ó 60 por hora 70 por hora E o cara Atrás querendo passar E não consegue Quando acha uma brecha Fih Ele vai meter mesmo E ele vai embora E às vezes ele se olha Está tudo certo Mas do nada Ponto o pé de breque lá E ele vem muito rápido Viu? Ele não vem rápido não Ele vem voando Ele pontou lá Você já pode Nem sai Se você vai sair Nem sai Porque não dá tempo Aí às vezes acontece Um caso desse Se a pessoa viu Uma oportunidade De sair fora Daquele caminhão Que está andando devagarinho Que é o que está Atrás de mim Aqui ainda A metralha Nem passou ele ainda Né? Está lá atrás Ele está devagarinho Então Se a pessoa Não tem a chance De A pessoa não tem A chance De passar Ele vai vindo atrás Freia, acelera Freia, acelera Devagarinho E a pessoa Que vem no caminhão Fecha o vidrão Dele ali Pézão ali Para cima E vem na boa Na boa Ou porque ele não quer correr mesmo Está com o tempo livre Ou é porque o caminhão dele É fraco Não aguenta acelerar Não aguenta botar para andar Cada um sabe da sua necessidade Cada um sabe do que acontece Se eu cuido lá Tipo, eu cuido do meu Ele cuida do dele Então Ou é porque Ou é porque Ele não quer andar mesmo Entendeu? Está na boa Né? Então Só que a gente Não somos obrigados Ficar atrás Andando assim Principalmente Quem tem horário Né? Aí Você tem uma brechinha Fim Bota mesmo Aí Quem está na frente Ajuda Ajuda quem vem Tipo, eu estou na frente Eu posso colaborar Cortar uma luz Para o carro Que está vindo Para mim É avisar ele Está vindo Vai com cuidado Diminui a velocidade Isso é diminuir Tirar o pezinho Tirar o pezinho Do acelerador Leve Leva Leve no freio E deixa o carro correr sozinho Porque até ele ultrapassar Dá tempo Entendeu? Dá certo Uma ultrapassagem Até ele chegar no carro Aí tem uns Que saem fora da estrada E o outro Acelera Para chegar mais rápido Aí não se ajuda Né? Porque é trânsito Mas não Com as carniças Com as PR Dessas que nós temos Aqui, ó Aí fica difícil, né? Então a pessoa tem que se ajudar O grande tem que ajudar O pequeno E o pequeno tem que ajudar O grande Né? Outra coisa também Que eu vejo Também que eu acho Uma puta sacanagem feia Passa o motoqueiro Ele vai andando Devagarinho na sua frente Aí você tem que ir andando Freando Isso que aconteceu Com metralhas Lá dentro de São Paulo Você vai andando Freando Andando Freando Aí a pessoa sai Da rua Entra numa Numa perimetral Marginal Do lado ali Quando vira Dá o dedão Ó Com o motorista Já cansei de ver isso Até comigo mesmo Então assim Respeito Não tem nenhum, né? A pessoa não tem respeito Ele acha Que Tipo assim A gente tá num caminhão Desse tamanho E a gente Quer a estrada Só pra gente Mas não é Não é só pra gente É porque Quem tá lá embaixo Não tem noção Do peso que esse bicho carrega Que frear Frear de uma vez Não consegue frear Não é a mesma precisão Que tem uma moto Que tem um carro Então Moto principalmente Tá na frente Bota pra andar E se tá na frente Acho que tá amarrando O trânsito Dá uma liberada Assim pra quem tá indo Pra não ter que Pra não ter problema Entendeu? Porque a gente não consegue Parar um trem Desse Desse trem É que nenhuma Duas freadas Não vai Então assim A pessoa confia muito Confia muito De quem tá atrás Do volante Mas não sabe A carga horária Da pessoa Não sabe Como que eu vou Dindo o motorista Não sabe Como que o motorista Tá Se ele tá bem Se ele não tá Gente É uma série De coisas Assim Que a gente Tem que tomar Muito cuidado Com o trânsito E trânsito Não é brincadeira Né? Então Só pra Só pra assim Dizer Falar assim Pra vocês Qual a diferença Entendeu? Que tem Tem esses Macetezinhos aí Que colabora Que faz Ajudar Fluir o trânsito Num marrar Num garrafo E age de ninguém Entendeu? E a gente Pode se ajudar Tanto o caminhão Pode ajudar Um carro baixo Como o carro baixo Pode ajudar Um caminhão Passar Ou eu fico Feliz da vida Viu? Quando eu ajudo Um passar ali O cara vai lá E corta a luz Pra mim Eu ligo O pisca alegre Assim Agradecendo Feliz mesmo E se eu E se eu passo Também Que eu tô passando Uma pessoa Passa do meu lado Me dá passagem Um caminhão Eu passo Eu buzino Eu cumprimento Chamo no pisca Lá atrás Então assim Sempre fazer umas coisinhas Assim pra gente Reconhecer A boa vontade Da pessoa Ajudar a gente É bom demais Ah, eu fico feliz Igual pinto no lixo Principalmente Carro baixo Que ele geralmente Não respeita Muita gente Não Então eles Querem meter Querem entrar Na frente Querem atravessar Ou pela canhota Ou pela direita Faixa E vai embora Né? Se eu puder ajudar Eu ajudo mesmo Sem problema nenhum Ó Esse posto aqui Ó Cansei de dormir Nesse posto aqui Indo pro tal Do Uberaba Dormi demais Aqui, viu? É um posto Bom de dormir Já já No ano do tal Do Jatai Quando ia pra Uberaba E quando ia pra Itubiara Faz tempo Eu não passei Eu passei aqui A segunda vez Que eu fui pra Bahia, né? Eu passei por aqui E depois nunca mais Tá show de bola, gente? Beijo, beijo, beijo Hoje era pra sair Janelinha, né? Mas Agora o telefone Passou Você tá doido Deu, viu? Deu, Amelie? Agora 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 o Betrália Vai conseguir passar Agora Passou Deixou o caminhão Pra trás Tipo a garota Tá, gente? Beijo, beijo, beijo Eu tô com Deus Bora E Pernambuco Tá bem Ali na frente Bem ali 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 Bem ali Beijo Tchau 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 Se inscreva no canal.